salve salve rapaziada beleza mais um vidinho aí ó a moto que a gente vai testar hoje kawazak z800 mano top 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 essa é a branca essa aqui é a mais louca mano eu acho na minha opinião o lucas que me perdoe mas olha isso aqui mano louca demais cara zê do nosso amigo gustavão louca demais essa semana a famosa mosca branca né mano top top o malandro fazia tempo já que eu queria ter fazer o teste com essa moto aqui top demais cara tá isso aí pessoal tá chegando aí não esqueça de deixar aquele like ajuda nós demais e hoje estamos de z branca z800 nossa mano que moto gostosa cara sem falar na mano todo lugar que o que vai chegar com essa moto aqui ele vai é presença mano é presença falar para você cara presença top em essa branca aqui ea laranja e preta do lucas mano é é rara é rara mano olha ela tem um dispositivo que ele comprou aqui ó que mostra a marcha porque no painel dela original não vem né não mostra a marcha certinho que a gente tá ó reduzir aí ele demora um pouquinho mas é bem interessante ó bem da hora mostrando a uma marcha ali e o escape dela tá daquele jeito olha aí o rom linda demais cara agradecer a nossa amigo gustavão ali por ceder a moto pra gente que eu falar pra você cara essa aqui é a famosa mosca branca da z800 viu rapaz a pai do céu que moto linda cara que moto presença mano todo lugar para chegar com essa moto aqui mano não tem um que não vai pagar para o cara mano a real é sem falar na seta pessoal eu vou parar ali na frente vou mostrar a seta para vocês que o gustavão é diferenciado né pai gustavão mandou uma seta led aqui na na motoca que ficou coisa de outro mundo cara ficou massa demais não tem noção do que eu tô falando mas se o ronco dela tá muito gostoso em mano eu gosto do ronco das ronch jota mas o ronco dessa z aqui cara tá tá diferenciado mano tá diferenciado tá massa demais pessoal que que é isso que ronco absurdo vamos parar ali em cima ali eu quero só mostrar a seta para vocês vocês têm noção do que eu tô falando cara a seta dessa moto aqui tá muito louca véi tá muito louca olha o ronco olha o ronco disso mano você tá maluco cara z é z não tem boca né deixa eu parar aqui pessoal só para vocês terem ideia do que eu tô falando da seta mano só para vocês terem uma ideia não pode estacionar aqui mais né mas não vai parar aqui não vai mostrar a seta aqui olha a seta pessoal ela fica acesa ó aí tipo aqui ó você dá a seta olha isso olha isso aí você dá a seta para outro lado cadê o botão olha isso mano do céu que moto louca mano louca 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 véi que moto que moto louca véi essas 800 aqui eu vou falar com você cara é a mosca branca da branca mesmo linda demais cara agradecer nosso amigo gustavão novamente porque vou falar com você cara top demais cara bela moto bela moto parabenizar ele porque tem uma moto linda demais sem falar também que é um canhão né olha aí tá zero também olha 17.000 km mano 17.000 km a moto tá zero né pai moto tá zero farolzinho alto rapaz top hein então é isso aí pessoal não esquece de deixar aquele like aí se está gostando desse vídeo aí fechou está gostando desse vídeo aí não esquece de deixar aquele like peça aí humildemente para vocês irem nos canais parceiros aí da descrição temos o marquinhos aí a gente ajudar demais os caras porque a gente é canal pequeno a gente pudesse ajudar mais a gente ajudava mas a gente não tem tanto alcance ainda né mas se Deus quiser a gente vai ter um alcance da hora aí pra gente tá podendo ajudar esses canais aí que estão começando também porque eu tô ligado que no começo nossa tem um galho aqui na minha frente que no começo é foda mano no começo é foda então a gente quer um pouquinho maior a gente não custa ajudar né não custa divulgar os caras aí entendeu e no não paga pessoal você vai lá você se inscreve você comenta não paga nada e ajuda demais entendeu e ajuda demais então é isso aí é você gostou do vídeo aí não esqueça de deixar aquele like não esqueça de deixar aquele like comentem aí no vídeo aí dá essa moral pra gente também fechou então é isso aí fiquem todos com Deus muito obrigado a todos mais uma vez aí e até o próximo vídeo valeu e fui